Extravio de bagagem O que o STJ, atendendo, na verdade, reiterando o julgamento do STF, colocou aqui Antigamente era o seguinte, antes disso aqui era o seguinte Tanto danos morais quanto danos materiais Tanto em voos nacionais quanto em voos internacionais Você aplicava o Código de Defesa do Consumidor O consumidor tem direito a danos materiais e morais Tudo avaliado ali dentro das situações concretas O que o STF julgou e o que o STJ corroborou aqui? Dizendo o seguinte, com relação aos danos materiais Vai ser aplicado em voos internacionais a Convenção de Varsóvia e Montreal Que tabela, tarifa a indenização por extravir de bagagem Então, tipo assim, você perdeu a bagagem, o máximo que você vai ganhar são 4 mil dólares Ou 4 mil reais, eu acho Uma coisa nesse sentido Então, tá... Ah, mas você tinha 15 mil reais ali O problema é seu A empresa só tá obrigada a te pagar aquele valor tarifado De acordo com a Convenção de Varsóvia e Montreal Você vê aqui a questão da jurisprudência das crises Ou um entendimento abrandado dos tribunais superiores Porque é o seguinte, o direito internacional, ele coloca o seguinte Que nenhum tratado com a Convenção Internacional Pode ser restringir direitos que já são legitimados pela legislação interna Então, como você utiliza uma legislação externa Para diminuir, restringir direitos fundamentais Garantias e direitos humanos já respaldados pela lei interna Então, o direito internacional é para aumentar os direitos que já existem dentro de países Com restrições, com direitos menores Naqueles países onde a democracia é um pouco maior E há direitos maiores Você não pode utilizar o direito internacional para restringir isso Mas é o que as nossas duas cortes superiores Tanto o STJ, tanto o STF Fez o seguinte, olha, danos morais é pelo CDC Mas os danos materiais, usa a tabela de Varsóvia Vamos ajudar aí, vamos atender aí Esse apelo das empresas de aviação aí Que fazem esses voos internacionais Já que a gente recebe tantos voos para cá De empresas internacionais Então, vamos nos adequar a essa realidade Mesmo contra o CDC Mesmo contra a Constituição Mas faz parte do jogo E é assim Depois eu vou falar sobre isso Sobre a política das crises É uma interpretação político-constitucional Ou político-inconstitucional Mas é o que eles buscam Para viabilizar as relações contratuais E manter emprego Gerar economia e tudo mais Mas a gente vê que ela contradiz Com os direitos fundamentais Já que a gente tem uma lei Que é o CDC Que está corroborada com a nossa Constituição Que busca a indenização Tanto de danos morais Quanto de danos materiais Aí eles colocam Que danos morais pelo CDC Mas danos materiais É aquela tabela lá Do tratado de Varsóvia e Montreal Que dá lá 2 mil dólares Ou 2 mil reais Por bagagem sua extraviada Mesmo que você tenha 50 mil reais dentro da bagagem É um absurdo Mas é o que a gente tem para hoje Esperamos que isso possa ser revisto futuramente Mas não é a nossa perspectiva Infelizmente Continue aqui conosco Eu vou deixar essa decisão aqui Para você dar uma lidinha Por favor Se inscreva em nosso canal É muito importante para a gente continuar Postando vídeos aqui Buscando pesquisar E me informar a todos Sobre os direitos E também nos motiva muito Saber que as pessoas estão Se inscrevendo Acompanhando Assistindo Já chegamos a quase 1 milhão e meio Já de visualizações Se inscreve no nosso canal Continue conosco Um grande abraço Até nosso próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.